Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim, porque comigo, graças a Deus. Olha a muda de morango que eu ganhei, já está até com flor. E eu gosto de regar a minha planta uma vez ao dia. E ó, toma cuidado pra não exagerar na água, tá? E sempre quando tem folhas secas, amarelada, enferrujada, sabe, manchada, eu procuro retirar, pra evitar os fungos. E também uma vez por semana, eu gosto de regar com adubo líquido. E eu vou deixar esse adubo na descrição do vídeo. E o morango gosta de pelo menos 4 horas de sol. Vale a pena, porque o morango está caro. Olha pra você ver uma flor nascendo. E vai ser mais um morango para comer. Que legal, né? Um pezinho. Deus abençoe que vai dar bastante morangos, né? Eu coloquei aqui um pedaço de papelão enrolado em um plástico, porque o morango, a fruta, não gosta de encostar na terra, sabe? Por causa da umidade. E só o papelão, a umidade ia passar no papelão, né? Então, por isso, eu enrolei um plástico. Para proteger as frutas, né? Olha que legal. Outra coisa que eu fiquei sabendo também, que o morango gosta de época fria, sabe? Ela não gosta muito, assim, de época quente. Ela produz mais na época fria. Vamos ver agora o nosso morango, né? Já faz alguns dias, desde a última vez. Olha pra você ver. Que legal. Tem um aqui que já está ficando com a ponta vermelha. Tem um verde em cima dele. Debaixo da folha aqui, ó. Você viu? Estou com medo de machucar. Está vendo lá? Tem um também com a ponta vermelha. Tem um pequenininho aqui. Tem outro ali em cima. Que legal. Eu coloquei esse plástico aqui por causa que... Para não molhar as folhas, né? Estava chuviscando, librinando. E se ficar molhando as folhas, dá... Cria fungo, né? Aí vai estragar a nossa plantação de morango. Olha pra você ver. Tem uma flor. Tem aqui também uma flor que já secou. Com morango bem pequenininho. Embaixo aqui, ó. O plástico vai atrapalhar vocês verem. Tem outro moranguinho pequenininho. Ô, gassinha! Meu Deus! Tem dois moranguinhos aqui. Que gassinha! Tem um moranguinho aqui. Está vendo? Tem um moranguinho aqui. E outro aqui. Que gracinha! Nossa, muito legal, viu? Aí quando tiver muda, eu vou comprar deste vaso aqui, ó. De pôr na parede. E vou colocar aqui em cima, ó. Aumentar a nossa plantação de morango, né? Morango é tão caro. Que gracinha! Estou muito feliz, viu? Ó, que legal! Tchan, 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 tchan! Olha pra você ver. Olha como ficou vermelhinho. Nossa! Deve estar bem suculento, hein? Tem um aqui debaixo da folha. Olha! Nossa! Minha primeira colheita é do pé de morango. Você vai querer, não vai, Isaac? Uhum! Com certeza, né? Hum, que delícia! É o morango? E eu usei adubo líquido nesse pé de morango. Olha pra você ver. Coloquei duas cascas de banana em dois litros de água. E no fundo aqui tem aqui carvão, sabe? Se quiser colocar cinza também, né? Só que eu coloquei carvão e duas cascas de banana em dois litros de água. Aí sempre eu venho cá e molho um pouco. Sabe? Eu não encharco, eu molho. Aí quando acaba aqui, quando eu vejo que tá na hora de trocar o adubo, sempre eu tenho banana aqui em casa, eu tenho fornalha, né? Aí eu uso esse adubo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. E agora eu vou colher meus dois morangos. E aí, Isaac, tá doce? Tá doce. Tá? Come pra viver. Hum. Ah, que bom. Tá até macio dentro. Tá macio, suculento. E aí, Isaac, tá doce? Tá doce. Tá? Come pra viver. Hum. Ah, que bom. Tá até macio dentro. Tá macio, suculento. Tá macio, suculento. Bonito, né? Esse é, né? Esse é o seu? Então vai lavar ele lá e pô. Agora eu vou pegar o outro. O outro vai ser do de milso. Ah, não. Mas o outro eu acho que eu vou deixar ele amanhã. Eu tiro ele daqui. Esse aqui já tá bom? Tá bom. Esse aqui já não ficou grandão não, tá? Mas é uma alegria a gente colher essas coisas assim no quintal nosso, né? De vez de comprar. Olha aí pra você ver. Bonito, né? Esse é o meu. Esse é o seu? Então vai lavar ele lá e pô. Agora eu vou pegar o outro. O outro vai ser do de milso. Ah, não. Mas o outro eu acho que eu vou deixar ele amanhã. Eu tiro ele daqui. Esse aqui já tá bom? Esse aqui já não ficou grandão não, tá? Mas é uma alegria a gente colher essas coisas assim no quintal nosso, né? De vez de comprar. Olha aí pra você ver. O outro eu acho que eu vou deixar ele amanhã.